Toda quadra que se preza, ela tem que manter isso. E a gente conseguiu esse ano. Essa mistura foi feita com muito carinho, com muito respeito, e graças a Deus deu super certo. A CIDADE NO BRASIL Sempre terá, sempre terá o grande amor. Eu sempre tive um sonho, uma vontade de dançar na cabina, e hoje em dia eu tô aqui. Isso pra mim é muita felicidade, né, Alexandre? Eu tô muito emocionado, né, cara, ver esse tipo de... Está viva, está viva, está viva, carranquilha! Vai! Vai! Gente querida, a gente agradece o sol do dia. Vamos ainda exigir o sol do ovo. O sol do ovo e essa é uma vida... Diz como eu tô feliz! Porque o sol do ovo de verdade deve ser assim! Quem gostou, pode aplaudir a caipira! Isso é o sol do ovo, gente! É alegria! Diz num povo feliz e alegre! É o povo da junina caipira! Desce num povo feliz! Vai virada! Gente querida, a gente vai simbora! Prometendo, voltando ano que vem! Moro! Coro!